Lote número 1 é um Fluence, Dinamic 1314 preto, R$ 15,500 é a oferta inicial, quem me confirma? Internet até às 17, próximo lote. E aí rapaziada, e esse Renault Fluence, esse Fluence aí pessoal, Dinamic 2.0 automático. E aí, por quanto você compraria ele? Fala a verdade, 2013-14 com 160 mil rodados, tá aí. Tem detalhe, tá vendo pessoal, ali na tapa traseira tem uma detalhe para estar fazendo, pneusada, é roda de liga leve, pneusada, meia vida. Olha aí, gás, quem gosta? Quem gosta de gás? Eu não curto pessoal, eu não curto gás de jeito nenhum, mas tá aí, oportunidade bacana para quem gosta do gás. É Dual Zone, é um ar-condicionado Dual Zone, então, é também né pessoal, esse carro aí foi usado muito aí pela Chevy, então, por isso que tem Dual Zone. E aí, mas por quanto você compraria? Ele tem uma tabela fica de 40.254, e quanto? Quanto que você compraria? Qual era o máximo que você dava nesse carro? E aí? Comente, deixa aí, deixa aí a sua análise, quanto que você pagaria nesse carro? Eu vou te falar por quanto que ele foi vendido, tá bom? Ele foi vendido pessoal, por 13 mil, 13 mil reais, uma tabela de 40.254. Mas a gente sabe, com todas as taxas, todas as taxas, né, esse lote número 1, com todas as taxas, a gente tem que saber por quanto que ele saiu com todas as taxas. Com todas as taxas, já ficou por 15.150. E aí, compraria ou não? Comente aí, ok? Ponto Atractive, 11.12, vermelho, 13.500 é a oferta inicial, quem me confirma, 13.500? Ponto Atractive, 2011, 2012, vermelho, tá em Uberlândia o carro, 13.500 é a oferta inicial, quem me confirma? Internet. Mais um carrinho que fica aí, pessoal, no repasse, né, lote 12, ficou no repasse. Ele estava, vamos lá, é um Fiat Punto Atractive, 2011, 2012, ele estava com 91 mil rodados, tá? Ele tem uma tabela FIP, pessoal, de 31.124. Olha só o estado de conservação desse carro, né, um carrinho recuperado de financiamento, roda de liga leve e tudo, a pneusada, pessoal, não estava ruim não, hein? Aí, como que está o estado de conservação? Você está procurando um carro desse, você compraria ou não? Comente aí, deixe nos comentários se você compraria ou não, beleza? Aí, legal, cara. Esse carro é assim, pessoal, tá vendo? É assim, você chega lá no pátio, você vê o carro todo, beleza? Câmbio manual, em lumentagem, como eu falei para você, 91 mil rodados. Olha o estado de conservação desse carro, rapaziada. Cara, quem quer um carrinho desse aí e vê na rua por quanto está, quando ele vê aí uma situação dessa, ele fica transtornado, né? Então, com todas as taxas, todas essas, não, ele foi batida do matelo, ele foi 13 mil e 500, batida do matelo, beleza? Beleza? Uma tabela de 31 mil, 124. Mas, como a rapaziada fala aí, com todas as taxas, esse carro saiu caríssimo. Então, com todas as taxas aí, pessoal, ele saiu aí por 17 mil. Quer dizer, aumentou, aumentou um pouquinho, né, pessoal? Fala a verdade, aumentou 5 mil aí. Vai, 5 mil, quase 5 mil, vai, a mais. Mas, ele tem uma tabela aí de 30, ele tem uma tabela firme aí de 31 mil. 17 mil, para quem faz comprar na rua, pessoal, foi um bom negócio no pátio, na minha opinião, beleza? Lógico, se fosse 13 mil, só isso aí, sem nenhuma taxa a mais, perfeito, né? Mas, teve umas taxas aí, teve a taxa do 5% do heloeiro, mas a logística, né? Tem que se ligar na logística aqui, olha o pulo que deu, né? Então, saiu por 17 mil, 615, tudo, ok? Comente aí se você compraria ou não, ok? Mercedes-Benz CLA 250, 2019, 2020, branca. R$ 165 mil é a oferta inicial, quem me confirma? Está na sala, quem vai? R$ 166 mil. R$ 166 mil é o próximo lance, quem me confirma? R$ 165 mil, condicional, número, por favor. E o que dizer, pessoal? Mercedes-Benz CLA 250, pessoal, e aí? 2019, 2020. Cara, quilometragem dela, 51 mil rodados, gostei, boa, né? E é um carrinho aí, pessoal, 2020, né? 2020, com 51 mil rodados, é pouco demais. E ela não tem só um teto, né? Tem um panorâmico, um teto grande aí, para vocês que gostam, né? De carro aí, lembrando que ela é na 2020, né? Perfeito, cara, o carro estava perfeito aí. Agora tinha que dar margem, claro, tinha que dar margem. Imagina, eu vou comprar um carro, desse aí vou, lógico, vou nas lojas, tudo, e depois eu vou para dentro de um leilão, se tiver um, eu vou dar uma olhada, vou examinar, e aí decide se compra ou não, ela estava impecável, tá? Tinha bastante gente em cima dela, né? E gostado do que viram, né? Só que, né, todo mundo que tem a bala na agulha, ela tinha a tabela FIP de 242.157. Cara, e ela foi vendida por 165 mil, 165 mil. É muita margem, rapaziada, é muita margem. Mas vamos lá, aquela perguntinha que vocês falam sempre. Mas o total, quanto que ela ficou aí no total? Então, pessoal, ela ficou aí 14 mil? Ficou 14 mil a mais aí, ela ficou por 174 mil reais, tá? Ficou com 9 mil a mais, 9 mil a mais, tá? Então, 9 mil a mais. Então, ela, na batida do martelo, 165 mil, com todas as taxas, 174, 750, vai! Vamos lá, 10 mil, né, gente? Vamos retondar aí, 10 mil, vai! Ficou 10 mil a mais, então. Um único lance, tá? Um único lance. E aí, pessoal? Gostou? Compraria ou não? Comente aí, ok? S10 LTZ 1415 na cor prata, flex, tá? No Rio, 61 mil reais eu tenho de oferta. Quem vai 61 e 500? 61 mil e 500 reais é o próximo lance. Quem me confirma? 61 mil. Uma, duas. 61 mil e 500 eu já tenho. Quem vai 62? Tá lá, quem vai 500? 62 e 500 eu já tenho. Quem vai 60? E três? 63 mil reais eu tenho na internet. Quem vai 63? E 500? 63 mil e 500 reais é o próximo lance. Quem me confirma? Tá lá, quem vai 64? 64 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma? 63 e meio é condicional, 64 eu aprovo a venda. 63 e meio, uma, duas, 63 e 500. Condicional, 161,602. E aí, pessoal? Condicional, condicional. Ah, ela foi liberada como venda depois de 64 mil, tá? Ela tem uma tabela de 105.202. Pois, cara, eu gostei, é uma LTZ aí, uma S10 LTZ 2014-15 Flex, tá bom? Ela estava com 139 mil rodados. Então, se a pessoa quer comprar uma caminhonete dessa, o estado de conservação dessa que estava, se você fosse no pátio, você ia olhar ela toda e aí decidir se compraria ou não, ou até quanto você poderia ir. Por isso que é importante você ir no presencial sempre. Beleza, pessoal? Então, o total da venda dessa caminhonete, pessoal, ela ficou aí por 68 mil e 700. Aumentou aí, pessoal, 4 mil e 800 a mais, tá? Eu gostei, ela tem uma quilometragem de 139 mil, eu gostei pra caramba. E você gostou ou não, comente aí, ok? 28, Yamaha Fazer 2021 azul, 8 mil quilômetros rodados, sai em Uberlândia, Minas Gerais. Tenho 11,500 de oferta, quem vai 12? 12 mil reais é o próximo lance, quem me confirma, 11,5. Eu já tenho quem vai 12 mil. Yamaha Fazer 2020, 2021 azul, com apenas 8 mil quilômetros rodados. 11,5, uma, duas, 11 mil e 500. Condicional, 106,723. E aí, pessoal, o que falar dessa Fazer? Essa Fazer aí, pessoal, 2021, o que que falo dela, rapaziada? Ela ficou no condicional aí, né, por 12 mil reais. Foi liberada como venda por 12.200, uma tabela de 19.168. Mas vamos olhar, pessoal, vamos olhar o total dessa venda, né, com todas as taxas pra gente se basear. Então, 12.200, batida do martelo, com todas as taxas, ela saiu por 15.650, né? E aí, pessoal, foi um bom negócio ou não? E como eu já falei em outros vídeos pra vocês, o preço de todas as motos que eu vi até hoje, de baixa cilindrada aí, pessoal, vai sair por quanto? Vai sair 5 mil abaixo da FIPA, 6 mil abaixo da FIPA. É isso aí, beleza? Pode sair 10 mil abaixo da FIPA, pode sair 9 mil, pode. Isso aí quando é alta cilindrada aí, motos de altos valores, que sai com a margem aí até de 10 mil, 9 mil. Essas aí, 250 cilindrada, 160 cilindrada, sempre, sempre. Pode observar, 5 mil de margem é uma boa margem aí do que eu vejo. Tem gente que tá pagando tabela FIPA, tá? No leilão. Mas aí saiu aí com a margem até legal já se o cara vai comprar lá fora. Lógico que quanto mais barato pagar, melhor. Poderia ter saído por 10 mil, poderia, né? Mas não saiu. Mas na sua opinião, você compraria ou não essa moto? Comente aí, ok? Gol 1.0, 12, 13, cinza. Tá em gravata aí no Rio Grande do Sul. A direção vir de trava, 9,500. Eu tenho de oferta quem vai 10. Tá lá quem vai 500. 10 mil e 500, eu já tenho quem vai 11. 11 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 10,5. 11, eu já tenho quem vai 11, 500. Tá lá 12 mil, eu já tenho quem vai 12. E 500. Gol 1.0, 2012, 2013, cinza. A em gravata aí no Rio Grande do Sul, carro completo. A direção vir de trava, 12 mil. Uma, 12, 500. Eu já tenho quem vai 13. 13 mil, tá lá quem vai 13. E 500. 13,500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 13 mil. Uma, duas, 13 mil. Internet até as 17. Próximo lote. E aí, pessoal? E esse Gol aí, 1.0 Flex 2012, 13. A quilometragem dele, pessoal, tava 221 mil rodados, tá bom? A 30.150 era FIP, tá? Ele ficou aí na internet pra quem quiser dar lance, né? Poderia dar lance. Ele é 1.0, beleza? E quanto que você pagaria nele? Até quanto que você poderia ir nesse carro, né? Olha o estado do carro, do jeito que tá. Você olha o carro todo, imagina, imagina, examina ou vê o que que poderia ser feito, o que que poderia ser substituído, se tinha muita coisa. Tudo isso no presencial. Tudo isso você olhava no presencial e aí você decidia quanto que iria dar lance, beleza? Ele foi vendido na batida do martelo por 13.250, olha só. Tá? Mas com todas as taxas, todas as taxas, ele saiu aí por 15.803. Quer dizer, pessoal, deu margem, mas a quilometragem, na minha opinião, alta, né? Então, compraria ou não por esse valor? Comente aí. 2, 16 mil e 500 eu tenho na sala, vai 17, tá lá, vai 500, 17 mil, uma, 17 mil, duas, 17 mil, condicional. 161, 828, próximo lote. E a Marra Fazer, 22, 22, preta, 13 mil km rodados, tá aqui em Mogi a moto. Deu 12,5 de oferta, quem vai 13? 13 mil reais é o próximo lance, quem me confirma 12 mil e 500, eu já tenho, quem vai 13 mil? 12 mil e 13 eu tenho na sala, quem vai 13 e 500? 13 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 13 mil, uma, duas, 13 mil, condicional, número, por favor. E aí, pessoal, essa aí é melhor ainda, hein? O Yamaha 250 Fazer, né? 13 mil rodados, beleza? Ela é 2022, 2022, pessoal. Como vocês já observaram aí, ela ficou no condicional por 13 mil e foi vendida por 13 mil. Tabela FIP de 20 mil e 300. Essa moto com todas as taxas, pessoal, todas as taxas. Ela ficou por 14 mil e 494. E aí? Uma motinha recuperada de financiamento e ficou por 14 mil e 490. Cara, eu vou te falar. Na minha opinião, uma boa margem aí, né? A margem de sempre, vai. A margem de sempre. Tá saindo aí 5 mil abaixo da FIP. É isso aí. Tá? Isso aí, se você for comprar em outros leilões, você já tem que colocar isso na cabeça. Ela vai sair a mais ou menos aí por 5 mil abaixo da FIP. Vai sair por 5 mil abaixo da FIP. Então, você já vai esperto que ela pode sair com 5 mil, 6 mil abaixo da FIP. Ok? Isso aí é com todas as taxas, tá, pessoal? Isso aí já tá falando na mão de quem tá comprando. Tá aí, quase 5 mil aí. Não chega a ser 5 mil, é um pouquinho mais de imagem, mas vamos lá arredondar pra 5 mil. 5 mil de imagem aí. Uma moto já na sua mão, tá? Já com todas as taxas, tá? Aqui na batida do mantelo foi 13, com todas as taxas ficou por 14 mil e 494. Ok? Agora, pra quem tava procurando aí, rapaziada, um Vectra. Olha só. Vectra Elite 2010, 2011. E aí, pessoal? Você compraria ele por quanto, né? Só que a quilometragem dele, pessoal, já tava 199 mil rodados. Quase 200 mil rodados, né, pessoal? E aí? Por quanto que você compraria esse carro? Até quanto você ia nesse carro, né? Comente aí, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse lote. Tá bonito, né, pessoal? Tava bonito pra caramba aí, ó. Carrinho top, hein, gente? Aí, é filmado. Legal. Olha o motor como é que tava sequinho, cara. Um carro completinho aí. Carrinho aí, né? Que eu já tive um e gostei pra caramba, viu? Gostei muito. Ele foi vendido aí, pessoal, na batida do mantelo por 20 mil reais. Uma tabela de 42 mil. Mas olha a situação desse carro. Como que ele tava top demais, na minha opinião. Esse carro com todas as taxas, pessoal, saiu com 22 mil e 500. Quer dizer, fora, depois da margem do martelo, aumentou mais 2 mil e 500 aí. Beleza? Então, você compraria ou não esse carro? Comente aí, deixe-nos comentar aí a sua opinião sobre esse lote. Ok. Lote número 44 Volkswagen Tiguan 2.0 TS 1414 em leilão. Tá na tela. 43 mil reais a oferta é de Bauru. Olha o louco, hein? Tem o manual Tiguan também? Com manual filé de pneu. Excelente oportunidade pra quem tá procura de um carro espaçoso. É... Tiguan 2.0 TS 1414 em leilão. 43 mil reais eu tenho oferta de Bauru. 43 oferta online, por exemplo, 43. E quem não há mais? 43 online eu tenho 43. No Luma, a oferta online. E 500 eu tenho 44 mil. 44 mil reais eu tenho até oferta, por enquanto, 44. 44 mil reais a oferta, por enquanto. E quem não há mais? 44 e 500 online. Ilha Bela mandando oferta. 44 mil e 500 online do Luma. 45 mil. 45 mil reais eu tenho 45. Entrou online. Pode ser 45 e 500. 45 mil reais a oferta online, por enquanto, 45. 45 mil reais eu tenho online, por enquanto. E quem não há mais? A oferta entrou primeiro online. Pode atualizar. 45 online. Bauru mandando oferta. 45 eu tenho na Tiguan. E se não mais, eu estou pegando o condicional. No Luma, 45 mil reais a oferta online. 45 é condicional. Dua e duas. Dinha mais. E 45 mil a oferta online. Se ninguém é mais, 45 mil online. É condicional 45. E aí caiu chuva de granizo no automovinho. Tá aí, teto todo picotado. Dez eu tenho. A oferta online. 500 eu tenho. A oferta auditório, por enquanto. 11 e 500 voltou. 12 mil. 12 mil reais eu tenho. A oferta auditório, por enquanto. 12, 12, 12 eu tenho. A oferta auditório. Não mais. 12 mil reais eu tenho. A oferta auditório. E se não mais, é condicional do Luma. 12 mil e 500 eu tenho. 12 e 500 eu tenho. A oferta auditório por 13 online. 13 mil reais eu tenho. A oferta, a oferta online, por enquanto. E se não mais, é condicional do Luma. 13 mil reais eu tenho. A oferta é online. E se não mais, é condicional. Do Luma e duas. E 13 mil reais a oferta online. E se não mais, é condicional online. Do lote 69 ao 72. Dois veículos de propriedade do Banco Pan. Haverá um acréscimo de luz de 90 reais. Para as motos, 390 reais para verificos. Serão acolhidos na forma condicional. Atendendo ao pedido do Banco Pan. Lote 69. Uno, Millieway, Econo e 11, 12. Embreagem danificada. Trambulador danificado. Freios também. A suspensão também danificada. 11 mil reais eu tenho. A oferta é online. Quem dá mais? 11 eu tenho. A oferta é online, por enquanto. Não mais. 11 mil reais eu tenho. A oferta é online. E se não mais, é condicional. Do Luma. 11 mil reais eu tenho. A oferta, oferta online. Por 500 eu tenho. A oferta é online. 11 mil e quinhentos eu tenho. A oferta é online. E se não mais, é condicional. 12 mil e quinhentos eu tenho. A oferta é online. E se não mais, 12 mil e quinhentos. É condicional online. Lote 129 Honda CB650R 2222 em leilão. Está na tela. 41 mil reais eu tenho no robozão. 41 mil reais é de Campinas. A oferta é que não mais. 41 mil reais eu tenho. Por enquanto, 41 mil. 41 mil reais eu tenho. Campinas. Do Luma. E que não mais que 41. 41 mil reais. A oferta é online. Por enquanto, 41 mil. É o lote. 128 na tela. Pode cair em incremento para 200. O incremento agora é de 200 em 200 reais. 128 é o lote Honda CB650R 2222 em leilão. 41 mil reais eu tenho. A oferta é online. Por enquanto, 41 mil. E autorizou o vendo. Do Luma. 41 mil reais a oferta online. E se não mais, eu vou vender. Dua e duas. Diga mais. E 41 mil a oferta online. Se ninguém mais. 41. Vendido. Online. Lote 141. É, lembro também que o IPVA da Tóquio é tudo pago, meu amigo. IPVA pago. Tá lá. Lote 141. Yamaha. XTZ 250 Lander 2323 em leilão. Sinistro. Pequena monta. 15 mil e 800 reais. Oferta online. Por enquanto, 15 mil e 8. 16 mil. 16 online eu tenho. 16 mil. 16 online eu tenho. 16. 16 eu vou vender. Do Luma. E dois. 16 e dois. Do Luma. 16 e 200. Oferta online. 16 e dois. Eu vou vender. Do Luma e duas. E 16 mil e 200 reais. A oferta online. Se não mais. 16 e 200. Vendido. Online. Lote 143. BMW. G310R1919 em leilão. Sinistro. Pequena monta. Tá na tela. Eu tenho oferta de 14 mil e 400 reais. A oferta online. 14 e 400. Eu tenho online. De brinco do 14 e 4. E que não mais. É pequena monta. E piveta pago. E autorizou eu vendo. 14 e 400 eu tenho e vou vender. Do Luma. 14 e 400 eu tenho na BMW. E se não mais. Eu vou vender. Do de duas. E 14 mil e 400 reais. A oferta online. 14 e 400. Vendido. Online. Lote 152 em leilão. Tá na tela. Fusion 11 e 12 em leilão. É saldo de enchente. Partes elétricas e mecânicas. Por conta e risco de quem comprar. 15 mil e 500 eu tenho. A oferta online. Que ainda mais 15 mil e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto. Não mais. 15 mil e 500 eu tenho. A oferta online. E se não mais é condicional. Do Luma. 15 mil e 500 eu tenho. A oferta online por enquanto. E se não mais é condicional. Do Luma. Pode cair o incremento para 200. 15 e 700 eu tenho. A oferta 15 mil e 700 eu tenho. E se não mais é condicional. Do Luma. 15 mil e 700 eu tenho. A oferta online por enquanto. E se não mais é condicional. Dole duas e quinze mil e setecentos a oferta, não mais, é condicional.